Você está no canal Tiago Linus, trazendo paz e luz na sua vida. Não fique fazendo publicidade, nem de vitória, nem de derrota para ninguém. Passe seus momentos sozinho. Se você sentir vontade de ficar falando, morda sua língua e não fale nada, porque aquilo ali vai te atrasar. Aliás, não é que você não deve ter amigos, não deve ter sociais, mas essas pessoas devem ter acesso à sua vida muito pouco, sabia? Até no relacionamento se atrapalha. Eu vejo muito aqui, as pessoas que eu tenho contato, começa um relacionamento lindo, aí fica mostrando isso para as outras pessoas, para a família, para os amigos e tal. Aí sabe o que desperta nas outras pessoas que estão vendo? Inveja. Nossa, olha só que casal bonito, eles estão prosperando e tal, não sei o que. Aí se acontece, pessoal, isso não acontece só em um caso de novela não, isso é a três por um, acontece o tempo todo. Aí se acontece, alguém vai falar assim, é, mas ó, eu não quero que ele fique com ela, ou que ela fique com ele não. Casal está muito bonito. Aí começa um monte de desistir, começa a falar um monte de besteira, inventar um monte de verdade, para poder manipular. Aliás, as pessoas têm uma necessidade de manter sob julgo de si mesmas as outras pessoas, de controlar as outras pessoas. Porque são carentes, são pessoas derrotadas, não têm forças para poder crescer em si mesmo, são pessoas que passam as piores tormentas, os maiores problemas possíveis, os maiores fantasmas possíveis. E aí, o que ela faz? Ela não cresce e também não deixa a outra pessoa crescer. Aí às vezes a gente vê, como eu vejo aqui, né, uma vez em casal lindo se desfazendo, por conta que compartilhou demais com as outras pessoas, isso gerou inveja nas outras pessoas, e as outras pessoas minaram o relacionamento, às vezes pela própria energia da inveja, e às vezes falando mesmo, imagino, falando um monte de coisa, e isso é extremamente pernicioso. Então, eu falo com vocês que a felicidade, a tristeza se passa sozinho. Por mais que a gente sinta vontade de querer compartilhar aquela felicidade, né, de repente a gente comprou um carro, uma casa, e a gente, nossa, olha, mas eu consegui, não sei o quê. São pouquíssimas pessoas, raras pessoas, que se sentem felizes com a felicidade alheia. A grande maioria sente uma verdadeira inveja, uma verdadeira tristeza com a felicidade alheia. Às vezes você pergunta, por que eu, né, por que eu não, né. Ou então, já bolo uma ideia, uma forma de querer cortar essa situação, para que a pessoa fique sob o julgo de outro. E a gente gosta de dominar, né. Às vezes, é, é... Às vezes o filho ou a filha ali está sob o julgo de outra pessoa, alguém, né. E aí o pai e a mãe gostam de querer sempre que elas ficam ali sob o julgo, né. Às vezes um patrão, né. Isso acontece assim o tempo todo, né. Então, como eu falei, felicidade e tristeza se passam sozinho, né. São, são, assim, são cartilhas, assim, da vida, cara, que se você praticar... Só que a gente perdeu isso, porque antigamente quem ensinava isso era os nossos pais. A gente tinha lá as pessoas que eram mais velhas, né. Pessoa vivida, via passando conceitos pra gente que a gente ia aprender. Coisas que a gente gravava quando a gente era pequeno e levava pra vida toda. Só que isso, na atualidade, tá se perdendo. Essas referências estão se perdendo. Que bom que, em contrapartida, que nem tudo é ruim, que tá surgindo muita gente com... Dizendo bons ensinamentos, passando bons ensinamentos, por exemplo, aqui no YouTube, onde as pessoas que se sentem atraídas por esse tipo de conhecimento vai se alimentando desse conhecimento puro, do amor, tá. E as pessoas estão se libertando dessa massa, desse globalismo, dessas bolhas sociais que estão existentes, né. Porque hoje, e é o que acontece também, é o caminho aí que é percorrido pelos robôs aí das redes sociais, né. Cada um tá uma bolha e uma bolha não se conversa com outra. Uma bolha é rival da outra, né. E aí você não sabe que você tá virando uma verdadeira massa de manobra, né. Ah, eu sou da bolha... Ah, eu nem acompanho, que fica até difícil dar exemplo. Ah, sei lá, eu sou, vamos dizer, político. Ah, eu sou da bolha que pensa de direita. Ah, eu sou da bolha que pensa de esquerda. Então, ambos brigam e não sei o quê. Ah, eu sou da bolha da medicina natural. Ah, eu sou da bolha da medicina convencional. Ah, eu sou da bolha... Sei lá, essas subdivisões, essas divisões que estão acontecendo aí na sociedade. E isso, isso faz com que as pessoas briguem umas com as outras, sentir raiva uma das outras, né. Isso é extremamente pernicioso. Tem mais tristeza, mais pobreza, mais infelicidade. Pessoal, se vocês soubessem, assim, como é sublime você ter um encontro com o todo, viver a sua vida pacificada, em paz, em uma liberdade, onde você não se preocupa com mais nada. Você só pensa aquilo que é bom. Só pensa só o que é bom. Você não perde nem tempo falando mal dos outros, nem discutindo nada. E se a pessoa fez, está tudo bem. Você só pensa o que é bom. Você está selado dentro de si mesmo. Quem te dá esse selo é o próprio Deus, o próprio todo, onde você só pratica o amor. Pessoal, a sua vida decola de uma toda forma. De uma forma absurda. Você vira um verdadeiro broquel, um escudo sobre todas essas coisas. Não tem espírito, não tem macumba, não tem nada que te atinge. Você vira uma verdadeira fortaleza e penetrável. Não existe, não existe nada mais forte do que a luz. Não existe. Tem gente até que pensa, infelizmente, que o mal é mais forte, né? Quando a gente pensa para o bem, não funciona nada. Quando a gente pensa para o... Errado, pessoal. Errado. Só a gente falar, só a gente, por exemplo, falar, recitar o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Senhor, do Onipotente, descansará. Falar isso. Pessoal, só isso. As energias negativas tremem. Já fogem de você imediatamente. Talvez você pode ter escutado, acabado de falar agora e ter sentido uma sensação de bem-estar. Isso é muito poderoso. A energia, a luz, o amor, o próprio Deus é extremamente poderoso. É energia, é luz pura. E Ele está dentro de nós. E nós somos filhos dEle. Todos nós somos deuses, como Jesus mesmo falou. Por acaso vocês esquecerem que está escrito que todos vós são os deuses? Jesus falou isso. Nós somos deuses porque Ele está em mim e a gente está nele. Estamos todos, somos um. Mas você se funde com o todo quando os seus pensamentos são os pensamentos dEle. Lembra que Ele falou? Os seus pensamentos não são os meus pensamentos? E quais são os pensamentos? É simples. Quais são os pensamentos? Amor. Só isso. Amor, justiça, paz, benevolência, motivação. Só pensar aquilo que é bom. Aí você se entra na mesma frequência que a dEle. Você vira um broquel. Nada te atinge. Nada te atinge. Se você está passando... Eu já falei, tem aqui no meu canal o Salmo 91, por exemplo. Por exemplo, dentro de várias ferramentas. Olha só como é que é bom, né? Tem tanta ferramenta poderosa. Até o Ho'oponopono para perdão. Pessoal, essas ferramentas... Qualquer frequência que estão aí no meu canal e em vários outros canais. Qualquer frequência. Mas peguemos aqui o exemplo do Salmo 91. Se você, por exemplo, hoje está a sua vida. Sua vida está uma miséria. Está um estado deplorável. Chega hoje à noite e ora o Salmo 91. Toda bondade, toda pureza. Sabe? Me perdoa. Sabe? Aquela... Como se estivesse conversando ali com Deus mesmo. Deus sendo seu amigo e tal. Se limpa de tudo aquilo. Me perdoa. Faz uma lavagem. Você vai ver o estado de paz que você vai acordar no dia seguinte. O peso que vai sair das suas próprias costas. Aí as coisas começam a mudar repentinamente. Uma oportunidade de emprego aparece do nada. Vai aparecer gente querendo te pagar. Coisa que estava te devendo. As coisas começam a fluir. Aí você só pensar aquilo que é bom. Mas para isso, pessoal, precisa destruir aquilo que é velho. Para vir o novo, precisa destruir o que é velho. Entendeu a importância disso? Essa é uma mensagem que eu venho dando aqui, pessoal. Falando. Tem muita frequência disponível. Mas de vez em quando eu venho e gravo esses vídeos aqui. Porque eu sei que é importante. Muita gente. Nossa, muita gente me pede ajuda. Eu falo com muita gente. Os demais problemas diversos. E isso reflete nos problemas de saúde. Tem muita gente que está com problema de saúde. Por causa dos pensamentos que nutre. Que vai. Primeiro a doença começa nos pensamentos. E depois vai se manifestar fisicamente. Pessoal, eu te falo com segurança. Mas em torno de 99% das doenças poderiam ser evitadas se a sua consciência, os seus pensamentos fossem de paz e de benevolência e de passividade. Pessoal, eu te falo com segurança.